Serviço de Educação Municipal Ainaru, professor, estudante inclui comunidades, celebra a existência, estabelecimento educativo, Leotelo Badalim Manolo. Coordenador de Ensino Básico, filial Leotelo 1-2, Rosália de Arousa Fernandes Rateten. Escola Leotelo existe em retina região da Tosirito Nolo Resintolo, Nebemacafunda, Roussi Mactoban, Sefi Aldeia Leotelo, Pedro Guzmau. Também, todos os estabelecimentos educativos, que transformam os competentes para a escola. E a segunda-feira foi em Lelais, que o Serviço de Educação Municipal, inclui a Autoridade de Segurança, comemora a existência da escola Badalim Manolo. Dirigente EBF Leotelo informa, atividade comemorativa, que a gente tem que memorizar a existência da escola. E a segunda-feira foi em Lelais, que o Serviço de Educação Municipal, que a gente tem que memorizar a existência da escola. E a segunda-feira foi em Lelais, que o Serviço de Educação Municipal, que o Serviço de Educação Municipal, que o Serviço de Educação Municipal, Napoleão Verdea López foi em electrical capítulo dos legais, que o Serviço de Educação Municipal é projetada por sabes, que o Serviço de Educação Municipal e Getu Santo de Educação Municipal, que é um assunto da escola. foi transmitir a ciência no conhecimento para o Leotelo Uansira. A voz do Timor é o que se conhece o Leotelo Uansira, a voz do Timor. A voz do Timor é o que se conhece o Leotelo Uansira. A voz do Timor é o que se conhece o Leotelo Uansira. A voz do Timor é o que se conhece o Leotelo Uansira. A voz do Timor é o que se conhece o Leotelo Uansira. A voz do Timor é o que se conhece o Leotelo Uansira.